O que é que eu estou a falar, meu Deus, eu estou a falar merda. Falar não vai falar lixo. Fala isso, hein? Ah, isso é um tipo de coisa, dá cadeia. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. 500 quadras. Calça quinto. Tênis de Vans? 1500. Esse é Vans? Esse é Vans, não? Não sei Modelo desconhecido 1.500 Essa era uma viga Não sei se tu quantas, mas é cada Total? Perdi as contas Chapeu 500 Tênis 1.500, 2.000, calça 500 Calça 500 Comida de fora, provavelmente vai te facilitar Comida barata Comida barata Para nós Comida de amor Não tem banal de cam Vendemos uma banal de cam Não dá para sentar para comer Não tem banal de boia Não tem banal de boia Não tem banal de boia Aqui para ali não tem É mais para lá no mercado Vão comer Fobado Fobado O contradutor Tenho fome Tenho fome Tenho fome Tenho fome Não tá bom Meu Deus O tênis está estragando Faz parte Faz parte do ofício Faz parte do ofício Ep Pé na porta Cala a boca Seu boca torta Estáres cheia de ideias Idiotas Estão na altura de bateres a bota Cala a boca Satanás Só de volta rap game São 31 graças São 31 de fame E trazer um 31 porque Zé está cheio o game Vim trazer algum perfume Olha bem para esse gênero Deixam menos gente a trazer o que é correto Tão um pontapé na porta E invado o vosso certo Todos estão meio perdidos Chegam o exemplo dos mais velhos E ouvimos estar no rap É poder do evangelho Já é partir para as tortes A viver em feitos que era perda Põe bolinhas Chegamento Unifica no ser humano Quem é capaz É capaz Não importa o tamanho Olha bem para mim São um ninguém com um ano grande Olha bem para o JC O verdadeiro Hall of Fame Que aceites ou ignores Sabes bem quem é um name Não se és mentiroso Deixa-te dizer ser fake Quer queiras Quer não queiras JC é que é um rei Banga FF na porta Astro Atalaya Sentinelas do Apocalipse Xarote com os meus mantos Kings Kids O vento bate na minha direção Areia nos meus olhos Já não deu visão Tipo alucinado Parece que não Eu sinto que Bate rápido meu coração Bate 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 As cruzes, parece que me afogo no jacuzzo Ou então desconfortável ou parado numa púzica Deventa e gira, não gira e um gajo pira na mira Tipo verdade ou mentira, eu sinto a força da ira E as pedras que um gajo atira, são as pedras que não me vira E eu vejo coisas que nessa vida nunca já vira Mas eu vejo esperança e ela se chama Jesus Mas essas correntes prenderam os meus pés numa cruz Mas, eu sei que, cair é do homem, mas o levantar é de tempo Eu tenho medo e invejo, Judas Iscariotes, beijos Galos a cantarem, nego, martelos e cordas, prego Não é da minha conta, mas um gajo sempre é conta aqui no fim Eu vou ajustar as contas, é melhor aguçar essas pontas Dessas vossas flechas que me apontam Eu tenho que falar isso pra vocês Estou decepcionado Estou decepcionado Estou decepcionado Eu saí num dos locais, mais bem falado pelas pessoas Que não tem nada da cabeça Mas, fogo, as coisas são muito caras Então, talvez eu to a ver que é caro porque eu não tenho dinheiro E a vontade de chorar é inevitável Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não É daqui pra pior É o sorvete Prova sorvete Pra fazer o review do sorvete Aqui tem uma parte de castanhara Ah, caraca, castanhão Meu Deus É bonito, é bonito Unboxing de gelado? Unboxing, de amor Esse Essa é a cara de alguém Que tava muitas vezes eu pôr um gelado E que agora quer mijar A vontade de rir é grama, de chorar Mas Caraca, eu vou desejar que eu to com vontade de chorar, bicho É triste, mas É a vida É a vida É a vida É a vida